Projeto Prova Falada. Prova da ANHIGS 2021 e Gabarito Oficial. Parte 6. Questões 24 a 30. Questão 24. Em relação a diabetes mellito no paciente cirúrgico, é correto afirmar que Alternativa A, consiste em contraindicação à realização de cirurgias eletivas. Alternativa B, a diabetes tipo 1 compensada aumenta o risco de infecção. Alternativa C, a diabetes tipo 2 deve ser compensada antes do procedimento cirúrgico de emergência. Alternativa D, quando compensada, não consiste em fator de risco independente para infecção pós-operatória. Resposta correta. Alternativa D. Questão 25. O homem, ígido, de 40 anos será submetido à cirurgia de hérnia inguinal. Qual dos exames abaixo faz parte da avaliação pré-operatória? Alternativa A, bilirrubinas. Alternativa B, exame qualitativo comum, de urina. Alternativa C, creatinina. Alternativa D, tempo de protrombina. Resposta correta. Alternativa C. Questão 26. O termo de consentimento informado e esclarecido é peça fundamental para informação do paciente. Desse termo, deve constar. Alternativa A, informação sobre a taxa de complicações do cirurgião. Alternativa B, informação sobre a taxa de sucesso da cirurgia. Alternativa C, possibilidade de haver transferência da cirurgia. Alternativa D, possíveis complicações e, ou sequelas do procedimento a ser realizado. Resposta correta. Alternativa D. Questão 27. Qual a incisão mais adequada para uma cirurgia gástrica com paciente instável hemodinamicamente? Alternativa A, mediana supraumbilical. Alternativa B, kosher. Alternativa C, mediana infraumbilical. Alternativa D, tifo pubica. Resposta correta. Alternativa D. Questão 28. Em relação aos fundamentos da cirurgia, assinale a alternativa que está relacionada com a evolução pós-operatória mais segura para o paciente. Alternativa A, anestesia geral. Alternativa B, informação. Alternativa C, uso de materiais adequados. Alternativa D, sala de recuperação com cama elétrica. Resposta correta. Alternativa B. Questão 29. Em relação ao ambiente cirúrgico, a partir de qual momento é obrigatório o uso de avental estéreo pelo cirurgião? Alternativa A, na entrada do bloco cirúrgico. Alternativa B, a partir do vestiário. Alternativa C, no momento do início da cirurgia. Alternativa D, na condução do paciente à sala de recuperação. Resposta correta. Alternativa C. Questão 30. Em uma lesão provocada por uma pedra, qual o tipo mais comum de ferimento? Alternativa A, inciso. Alternativa B, lacerante. Alternativa C, cortocontuso. Alternativa D, lacerocontuso. Resposta correta. Alternativa C. Responsorial T, lacerante. ipts. Irmãos, chipm��. Yvermãos. Tchau. Tchau. Obrigado.